Bom dia, com alegria, ah, turminha, ah, quem tá aqui, meu, olhando pra minha cara, brabo. Bom dia! Um pouquinho pra frente. Por quê? Porque ali, veio um caminhão grande pra virar ali, ele pega. Olha, nessa rua não vira caminhão grande. Porque você não tá aqui direto, se você estiver aqui direto, você vê quantos caminhos vêm e vêm e lá, ó, vêm e vêm por aqui. É mesmo? É. E quantos que saem por aqui, entram aí? Mas hoje é sábado, não tem caminhão andando hoje. Ah, tá bom. Sai de mim, isso. Ô, você tá bem? Eu tô bem. Vamos fazer um vídeo? Vamos. A turma quer te ver. Vamos, então, vai, empura o cara pra frente um pouquinho. Rapaz, tá bom, então. Vou empurrar o... Vai, vamos fazer o vídeo. Vamos lá. Vai, então, vai lá, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Senão não tem jeito. Não é? Um metro, um metro e pouco, que você empurra o plano, mas já é o suficiente. Mas, ó, um metro faz a diferença? Um metro é o suficiente. Um metro é o suficiente? Sim. Hã? Um metro, um metro e meio por aí. Você pega a régua lá pra mim, ou o metro, então, a trena? Ah, depois eu pego. Depois que você pôr o carro lá, eu vou me ver. Vai lá medir certinho. O que você tá cutucando aí? Pelinha. Ah, tem que passar um creme nesse narizinho aí. Amanhã eu passo. Ó, essa bigorninha sua aí, ó, tá tudo machucado, deixa eu ver. É, depois do almoço. Dá o pé aqui, louro. Ah, não mexe aí, né? Ai, meu Deus do céu, não mexe aí, não. Ó, vou te falar um negócio. Eu fui pra Ribeirão ontem. Hã? Eu fui pra Ribeirão. Hã? Eu dormi lá. Hã? Eu dormi lá, voltei agora. Hã? E ontem eu fui lá num local, no estabelecimento lá. Foi onde? Num estabelecimento. Peraí, que vai, ó. O aparelho corta. Aparelho corta. Tá ouvindo? Não tá ouvindo ainda, né? Pra não incomodar ele, o barulho. Esse aparelho é muito top, cara. Muito. Pessoal da CADO, aparelhos auditivos lá de Ribeirão Preto, está de parabéns pelo trabalho. Pode falar. Foi feito no Vovuanésio, viu? Parabéns, parabéns. Eu fui pra Ribeirão e eu fui lá num barzinho. Eu cheguei no barzinho, todo mundo... Você é o Caio do Vovuanésio? Cadê o Vovuanésio? Umas 20 pessoas veio me perguntar. Cadê o Vovuanésio? Você tem noção disso? Você sai na rua aí, nas outras lugares? Todo mundo quer saber. Cadê o Vovuanésio? Então, e a turma da televisão ainda vai vir aqui, pra pegar nós aqui, pra levar pra lá. Escuta o que eu tô te falando. Porque a nossa forma tá demais. Tá demais, né? Tá demais. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi. Pra onde você vai, vocês falam em mim? Pra onde vai? Exatamente. E você vê uma simples brincadeira. Uma simples brincadeira. Mas por causa do quê? Por causa dos maquinários, dos aparelhos. Porque senão não existe eles. Eu cheguei lá, todo mundo... É, por causa da circulação que faz a gente. Todo mundo... Ó, todo mundo tava me falando que macaca é 17. Todo mundo. Falei, meu Deus do céu. Da onde vocês descobriram isso? Vovuanésio. Você tem noção disso? Esse daí, o macaco é 17, porque antigamente tinha o jogo de bicho. Ele tá aí, não tá? O jogo do bicho. É 25 bichos. 25 bicho. Então, o macaco era o número 17. E da onde que vem essa expressão assim, vamos dizer? Essa daí, é o governo que mandava, né? Mandava essas coisas aí. Aham. Mas assim, ó. É um jogo de bicho. Não, mas eu sei. Mas você utiliza macaco é 17 quando a avó tá brava com você. Quando você não quer responder alguma coisa. Aí você fala, é meu nego, macaco é 17 e sai vazado. Você utiliza o macaco é 17 pra limpar a barra. É isso? É. Aí, pessoal. O macaco é 17. Então, é. E de forma que eu comecei a falar do macaco, pronto. E todo mundo pegou. Todo mundo pegou. Todo mundo pegou. Ó. Teve uma mulher ontem que ela veio pedir, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pra você parar de falar que o macaco é 17. Que lá na casa dela, o marido dela, pronta, faz arte, aí ela vai xingar ele, ele olha pra cara dela e fala assim, macaca é 17. Ela falou, eu não aguento mais. Tudo que eu vou chamar atenção dele, macaca é 17. Ela falou assim, não dá mais. Tudo é macaca é 17. E agora você vai aprender? Aprendeu? Macaca é 17. Aí ela vai lá. Você deixou a cueca lá no chão do box lá do banheiro. Macaca é 17. Você dá risada, né, meu nego? Ei, meu Deus do céu. Você dá risada, né? É assim que eu vou chorar. Ela falou que lá na casa dela tá uma confusão. Tá uma confusão. O macaco, né? O macaco é 17. Ela falou assim, ó. Ele derruba café no pano da mesa? Eu vou xingar ele? Ele fala, macaca é 17, meu nego. Ele falou assim, ele esquece de comprar não sei o quê, não sei o quê. Eu vou falar, ó, você não comprou isso. Macaca é 17. Você tá com o pé sujo na cama. Macaca é 17. Ela falou que não aguenta mais. Não aguenta. Tudo é o macaca é 17. E ele sai vazado. Vira as costas e sai correndo. Você tá entendendo o que você tá aprontando nas famílias brasileiras? Macaca é 17. Caiu. Vamos fazer o vídeo? Vamos. Então vamos. Vamos, vamos fazer o vídeo. Ó, eu vou lá mudar o carro lá. Eu vou arrumar o carro lá. Eu vou arrumar o carro ali. Ah, agora. Tá bom? Vou arrumar lá. Ih, macaca é 17, meu nego. Ai, rapaz, ué. Pode ir. O que que eu vou falar desse véio aí? Olha ali. Olha lá. Ele quer que eu ponha um metro e meio pra frente. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Ó, um metro e meio que você colocar pra frente, cara. Outro dia ele falou que da guia tava longe. Agora é um metro e meio pra frente. Vê se eu aguento. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Não tem base, gente. Tem base, não.